Olá, eu sou Mónica Sintra, estou hoje aqui a cantar para vocês neste programa especial de Natal. Quero desejar um Feliz Natal e um próspero novo. Adeus e muitos beijinhos. Diz-me baixo ao ouvir, se pois a seu ficar dorme, ouço-me meio distraída, traída, pelo sinal que faz ir. Como um caníbal eu vou, por dertes um sinal, pois vou, de carne um presente sem ti, todo o teu sabor. Como um caníbal eu sou, se lhe nada mais por ti, se tens como nunca vi, o gosto do amor. Sei que contigo endoideço, sempre que nós dois dançamos. E sigo uma agressizada agarrada, ao teu corpo sensual. Também sei que te apetece, mas quando nos relaxamos, sinto o que a boca procura a russura, de te trigar o sinal. Como um caníbal eu vou, por dertes um sinal, pois vou, de carne um presente sem ti, todo o teu sabor. Como um caníbal eu sou, se lhe nada mais por ti, se tens como nunca vi, o gosto do amor. Como um caníbal eu sou, se lhe nada mais por ti, se tens como nunca vi, o gosto do amor.